Fala rapaziada, começando mais um videozinho com vocês É o seguinte, a polícia pacificou a favela aqui da frente E falou que pode ir lá no campinho brincar, mano Então como hoje é domingo, jogo da seleção Eu não sei se jogo pra isso já jogou Ó, tá vendo ali o caveirão, mano? Eles falaram que pode ir ali, mano, tô indo lá Vamos bora lá no campinho, vamos dar uma olhadinha Vamos vazar aqui Eu não sei se o Brasil ganhou, mas eu vou dar meu palpite O Brasil fez 3 gols pelo tempo e 2 no segundo 5x0, primeiro jogo Bom, tô entrando na favela porque falou que tá pacificado Pode vir aqui jogar bola, os caras falaram Cadê todo mundo? Ué, cadê todo mundo, mano? Não podia vir aqui jogar bola e pá? Meu Deus, eu tô aqui na favela dos caras, tá ligado? Favela, você vê, isso tá pacificado Não poderá haver nenhuma atividade criminal lá Isso quer dizer não assaltar, matar, traficar Parabéns pela polícia Aí, pronto, então a gente pode ficar aqui de boa Olha aí, mano Então é o seguinte, o Brasil jogou ou tá jogando Eu não faço ideia Quer dizer, já jogou Se o Brasil jogar na hora que eu posto os vídeos Então eu posto uma hora depois, tá ligado? Pra não atrapalhar Vai ser sempre assim Jogo Brasil é 11 horas Vai acabar meio dia e meia Então o vídeo vai sair uma hora Vai ser sempre assim, essa matemática Então eu dei o meu chute 5x0 O jogo do Brasil Tranquilão Então tá aqui nossa homenagem ao início Da Copa do Mundo Quer dizer, início não, né? Começo dia 13, dia 14, por aí Então o Brasil tá jogando ou jogou hoje E no meu palpite, 5x0, mano Então a gente tá aqui no campinho E para homenagear Lógico que não vai ser a cor definitiva Nós vamos deixar a moto com a cor do Brasil, mano É, molecada A cor do Brasil, mano Vambora lá, hein Quer homenagem maior, mano? Tô vendo aqui na favela do CV No campinho, mano Aí vocês estão de brinques Olha esse monte de carro Mão danado aí, mano Tem alguém buzinando aí, mano E aí, mano? Tranquilo? Tranquilo, mano? Alô? E aí, meu queridão? Tranquilo, mano? Pô, vem jogar uma bolinha ali Mas não tem ninguém, mano? Os caras sumiram Falaram que é até jogo aí Aquele cara ali do CV, tá ligado? Eles não podem fazer nada Ah, caralho Ah, aqui não dá pra subir, mano Que raiva isso Vamos lá fazer uma homenagem A seleção brasileira, mano Vamos deixar a moto da cor do Brasil, hein Esse vídeo vai ser provavelmente pequeno Não sei Ó, os mano aí E aí, mano? Tranquilo? É, rapaziada E aí Vocês vão jogar bola aí, mano? E aí, mano? Tá liberado pra jogar bola Pra mijar no campinho Pode fazer o que quiser, mano Tranquilo Tá liberado Ah, que eu fui lá Não vi ninguém lá, mano Acho que tem ninguém jogando bola, não Ah, tá todo mundo aí Todo mundo aí meio caído, tá ligado? Depressivo Pode crer, pode crer Agora o que dá pra fazer aí É lavar um dinheiro aí, ó Lavar um dinheiro, mano? Tem que jogar uma bola, mas Sobrou, mas fora da favela, né? Ah, sim, é É, aqui Polícia falou que não tem nada Não tá pacificado Aí caiu a casa Aí caiu a casa pros caras, mano Ele é da CB, mano Acho que ele é o líder do CB É o dono do servidor, né? Também É, depois eu vou dar uma volta aí, mano Vê depois se encher de gente aí Pra jogar uma bolinha Volto aí Os caras do CB Deve tá puto, mano Ah, caramba Os caras tão rodeando a minha moto aqui já, mano Bora lá Bora lá Mexer nessa moto Deixa eu ver aqui Esse aqui é o mais próximo, mano Só que no caminho A gente vai ter que sacar um dinheiro Antes tem aqui lugar pra sacar dinheiro Sacar dinheiro aqui, ó Tem um lugar aqui pra sacar dinheiro Vambora lá Eu vou dar aquele corte Quando eu estiver lá dentro do local Pra... Pra gente dar uma mexida nessa moto Eu volto com vocês Eu volto com vocês Demorou? Bom, rapaziada Bora lá, hein Faz sentido com nós, né? A gente é verde Esse aqui é o verde brasileiro, né? Ó, verde Tá vendo aquele cano preto ali? Eu vou tentar trocar ele pra amarelo, mano Né? Vou botar aqui Verdinho Duzentão Comprado Agora a gente vai na cor secundária Provavelmente é ele também É, ele mesmo, lá A gente pega e bota o amarelo, mano Cadê? Rosa, laranja, amarelo Verde, amarelo Acho que amarelo é esse aqui, né? Amarelo corrida Esse aqui é um pouco forte Esse aqui, ó Verde, amarelo Demorou? Aí, ó Já estamos com a cor do Brasil, mano Cadê? Não comprou, não? Ah, tá falando que comprou, mano De boa Aqui já está a cor do Brasil Agora vamos nas rodas Vamos ver Typefront Dá pra trocar, ó Dá pra ver as rodas que dá pra botar Lógico que nada é melhor do que essa, né, mano? Vamos Vamos focar no disco de freio Aqui a cor Ixi, não muda A cor não muda Demorou Ali não muda mais Aqui não tem vidro, né? Precisa de olhar Deixa eu ver aqui Livraria O que que seria? Olha Dá pra botar uns desenhos, mano Ó Mas aí vai estragar, né? Se a gente Colocar isso aqui, ó Não vai fazer muito sentido Mas lógico que depois que a gente for equipar, ó Tem uns desenhos top pra deixar nas motos, hein? Isso aí a gente vai mexer depois nela Mas eu acho que assim tá melhor Combina mais, né? Com o Brasil Plate Vamos botar aqui O azul, né, mano? Verde, amarelo, azul Agora alguma coisa tem que ser branca, cara Alguma coisa tem que ser branca Só pra fazer sentido Tá, vamos ver aqui Tá, vamos ver aqui Chassi O que que é isso aqui? Acho que não vai dar pra mudar mais nada, hein, mano Alguma coisa só pra gente ir, né? Ah, dá pra mudar a cor do chassi também, ó Amarelão Pretão Amarelão, mano Chassi amarelão, tá ligado? Só pra, né? Verde e amarelo Não tem preto na cor do Brasil, né? Na cor da bandeira Deixa ele ir amarelão De boa Turbo aqui Não vou mexer nisso agora Ah, isso aqui também Não, não, não O que que seria isso aqui? Ah, isso aqui seria Ah, ó O baldinho Tipo um baldinho ali em cima E isso aqui seria o quê? Ah, rapaz Olha aí que top, mano Tem assim, tá ligado? E tem assim, ó Tipo uma seta Gostei, hein? Vou pegar isso aqui Hum Ó, o bicho agora tá Daquele jeito O que que mudou aqui? Ah Aqui tem, ó Tipo um negocinho verde Pai Aqui ele botou uma centinha Também gostei A gente tem dois e pouco, hein? A gente tem dois e pouco, hein? Pra gastar, hein? Exaustor Ó, o exaustor muda Tem esse mais curto Tem esse aqui Que é um pouquinho mais Tem esse e tem esse Gostei desse 1400 O que que tem aqui agora? O que que é isso aqui? Eu não tô vendo aqui que tá mudando Onde que tá mudando? Ah, é lá do outro lado Mas a parada Tirou o foco lá É lá do outro lado Não dá nem pra ver Spoiler Tem spoiler Ah, mano Tá mudando Mas eu não consigo ver Não dá pra mexer a câmera Aí é foda, mano Aí, rapaziada Deu pra mexer bastante, ó Carinha de descarga Exaustor Dá pra mudar a cor, não, mano? Não dá pra mudar a cor, cara Não dá Acho que deu pra mexer bastante aí Ficamos aí com a Com a moto brasileira, mano Acho que tá bom Já tá de boa Tá aí, fi Nossa moto brasileira, mano Agora sim, ó A bichinha Como é que tá, cara? Verdinho Amarelo Plaquinha azul Com um detalhe quase branco ali, mano Vou botar que aquilo ali é branco, tá ligado? Não tem nada branco Vou botar na moto, ó Nossa, olha o amortecedor da moto Quando eu dou empinada Olha o que acontece Ó A roda vai pra frente, velho Que top, velho Caralho, olha isso Aí tu cai Tu volta o amortecedor, mano Que isso, hein? Aí ficou top demais, mano E agora A gente vai lá na No campinho de novo Dá a última passada Vambora lá Vamos dar a última passadinha Lá no campinho, mano Caraca Vamos ver se o pessoal Vamos ver se o pessoal Vai gostar desse Dessa motinha nossa Bora lá Aí, rapaziada Chegamos aqui na favela do campinho Vou dar uma olhada lá Se tem alguém, mano Vou chegar ali de moto mesmo, mano Dá a passada de moto aqui Pá Deixa eu dar uma passadinha aqui Passar ali dentro Com a nossa moto, mano Aí, ó O cachorrinho, mano O cachorrinho tá louco Aí atrás do dono Aí, mano Tranquilaço Tranquilaço, tiozão Aí, a motinha ficou top, hein, mano Acho que merece até uma print aqui, hein Junto com essa bandeira aqui do Brasil, tio Cadê? Nossa, tô tentando uma posição aqui, mano Pra tirar a print, hein Calma aí Pá Agora sim, hein Motinha verde e amarelo Pá Não dá pra ver direito ali Tirar aquela print Marota print Vamos dar uma empinadinha aqui no campo Nossa senhora, mano Que que é isso, tiozão Isso aqui não acontece nunca, mano A polícia pacificou Eu tô aqui, tá ligado? É, não tem ninguém jogando bola Tem uns carinha aqui brincando Acho que o pessoal não quis vir aqui não Se arriscar, mano Eu também vou vazar daqui E vou voltar pro motoclub, velho Deixa eu ver se o cara chegou lá com o Com o helicóptero, velho Vamos ver se ele chegou lá com o helicóptero Ele falou que ia comprar, né Vamos aqui Aqui dá pra subir de boa Boa, tinha grita Chegando aqui Pá Acho que não tem ninguém aqui não Não tô vendo nenhum Nenhum helicóptero Acho que não tem ninguém lá dentro Então acho que é isso aí, rapaziada Esse vídeo ficou bem pequeno, mano Bem, bem pequeno Eu queria só fazer tipo um Como se fosse uma homenagem à Copa, né Então espero que vocês tenham gostado A gente só deu uma trocada de cores Só por causa do jogo e seleção Mas aí no próximo vídeo a gente já Deixa aí nos comentários Que cor vocês querem que deixe na moto, beleza? Deixa eu guardar ela aqui Não teve muita ação Mas a gente foi lá no Campim Deu uma olhada Que tava pacificada Então deixa aquele like Valeu, falou E até o próximo vídeo Fui